Pessoal, o Antônio trabalhava na Marcenaria São Vicente, aqui no centro da cidade. Ele morava no bairro da Bananeira, passou mal hoje. E estava indo para a sua casa de bicicleta, todo mundo conhece ele na cidade, Antônio. E o pessoal chamou aí, a família chamou a SAMU. E quando chegou lá, ele já estava, já tinha ido a óbito. E o corpo dele, nesse momento, está sendo cuidado aqui pela funerária jacobinense. Você que está acompanhando aí, nesse momento. E vai ser velado no bairro da Bananeira. Os familiares que se encontram aqui, eles não estão em condição de falar. Conversei com o Vicente, que é o empresário, o patrão de Antônio. E disse que um funcionário exemplar, que nunca falhou um dia de trabalho. Mas saiu do trabalho, estava indo direto para a sua casa. Aí passou mal. E está o sobrinho, parente, familiar mais próximo, está aqui nesse momento. E o corpo vai ser velado. Amanhã no bairro da Bananeira. E a tarde vai ser sepultado. Está aí a gente registrando nessa noite de sexta-feira. Você que está acompanhando o repórter, fala sério. Triste a situação, vi a esposa, a filha chorando. O patrão também dele, o Vicente, conversando com ele mais cedo. E ele contando como é que era o funcionário. Na verdade, tem funcionário que faz parte da família aqui. E esse senhor, ele já trabalhava há 20 anos na empresa. Então, era mais do que um funcionário. Fazia parte também da família. Eu sou o repórter, fala sério. E a gente chamar atenção também, quantas pessoas estão infartando. Pessoal, isso aí é de chamar atenção, a gente assim, ver o que está acontecendo. Toda semana morrem uma ou duas pessoas. Quando vai ver, é um infarto. E aí, o que está acontecendo? Retornem nos estúdios.